E aí galera, como é que vocês estão? Vamos então para a correção de mais um exercíciozinho, um exercíciozinho esperto e vamos trabalhar agora com o tema de Egito e Mesopotâmia, né? Então tá aí uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as sociedades que na antiguidade habitavam os vales do rio Nilo, Tigre e Eufrates, tinham em comum o fato de, como nós acabamos de ver, é fundamental vocês terem em mente que essas eram civilizações, primeiro, intimamente relacionadas com a água dos rios que irrigam as regiões onde essas civilizações se desenvolveram. Tá até no enunciado da questão. Então são sociedades que naturalmente dependem muito da água desses rios e quando a gente fala em agricultura, então nós estamos pensando em agricultura irrigada. Então o que é que são características comuns? É aquilo que a gente falou no começo da aula, né? Ó, eles são sociedades, estados teocráticos, sociedades estamentais, um alto grau de centralização. E essa centralização está relacionada com a necessidade de você organizar a população para a realização de grandes obras públicas, obras essas, no caso, geralmente relacionadas à questão da irrigação. Então nós vamos ter que procurar aí uma alternativa que faça menção a esses dois elementos. Dependência em relação aos rios, agricultura irrigada e um Estado controlador, um Estado que disciplina a população. Vamos lá? Então, qual que é o elemento comum entre egípcios e mesopotâmicos? Terem desenvolvido um intenso comércio marítimo que favoreceu a constituição de grandes civilizações hidráulicas. Essa é ótima. Ah, meninos, essa é uma expressão antiga, né? Usava-se essa expressão para se referir a essas populações do crescente e fértil por conta da dependência em relação à água dos rios. Então é curioso isso, né? Civilizações hidráulicas, né? Uma expressão antiga. Mas, gente, é fundamental que vocês entendam. Tanto egípcios quanto mesopotâmicos vão dedicar a maior parte de seus esforços ao desenvolvimento de uma agricultura altamente produtiva. Existe comércio? Existe comércio, é um comércio que está sob risco do controle do Estado. Mas a base da economia é a produção agrícola. Então não são nem egípcios, nem mesopotâmicos se tornarão famosos por serem grandes navegadores. Nessa região aí, nessa época, os grandes navegadores são os fenícios. Então está errado. Vamos lá? Serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e controlavam a produção de cereais. Ó, lembrando que dessas civilizações das quais nós estudamos, apenas os sumérios se organizavam em cidades-estado independentes entre si. As demais, tanto egípcios quanto caldeus, assírios, amoritas, tanto egípcios quanto os demais povos mesopotâmicos, se organizaram através de estados centralizados de grandes impérios, cuja religião era elemento fundamental, onde em geral o governante é visto, é associado a divindades. Então, são grandes estados altamente centralizados. Haverem possibilitado a formação do estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social. Perfeito, perfeito. É isso aí, ó. Houve a formação de um estado altamente centralizado. Esse estado altamente centralizado, ó, surge porque há uma grande produtividade na região, porque você tem uma região extremamente fértil, que gera excedente, que pode ser transformado em tributo, que vai manter esse estado, que vai financiar esse estado, e da necessidade do controle dos grandes rios, da necessidade de grandes obras para a irrigação, grandes obras que permitam a essa população ter um controle dos regimes aí, o melhor aproveitamento do controle das águas nos momentos de cheia e vazante. E aqui, ele cita também a questão da diferenciação social, porque são sociedades rigidamente estamentais, onde, em geral, a posição do sujeito deriva de seu nascimento. Tá certo? Então, sim, diferenciação social muito demarcada. E, por último, possuírem, baseados na prestação de serviços camponeses, imensos exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios. Em alguns casos, sim, como, por exemplo, os assírios, mas não são necessariamente camponeses, na verdade, porque os assírios não eram grandes camponeses. E você não tem, por exemplo, no Egito, fora o período do Ramsés II, você não tem um grande período, nunca foram exatamente grandes conquistadores. Tá certo, gente? Então fica aí a alternativa C de cebola. É isso. Por hoje é só, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.